Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Como algumas já me conhecem, acompanham aí, estão começando a acompanhar os meus conteúdos aí no canal. Esse é o nosso terceiro vídeo. A gente vai falar hoje sobre um tema muito bacana que vai ajudar muitas pessoas também. O tema de hoje é Organize sua casa. O que a gente vai falar nesse tema de hoje, né? Esse tema é sobre quando a gente fala Organize sua casa, a gente está falando em todos os sentidos, né? Limpeza, organização, a faxina, não é somente isso. A gente está falando da organização de modo geral, a organização da rotina da sua casa, a organização dos hábitos da sua casa, que às vezes pode parecer besteira, mas é algo muito importante. A energia da tua casa, a organização da tua casa, ela reflete muito na personalidade e muitas das vezes no momento em que nós estamos vivendo. E se a casa da gente é uma desordem total, a impressão que se dá é que a vida da gente também é uma desordem total. Então, assim, é muito importante a gente aprender a organizar a nossa casa, a organizar os nossos hábitos, né? Isso faz com que a gente se sinta melhor, a gente se sinta mais confortável, né? Quem é que gosta de viver num ambiente onde é uma bagunça, né? E é como eu disse, isso reflete automaticamente na vida da gente ou no momento em que nós estamos vivendo. A impressão que dá é que a nossa vida é uma bagunça, que tudo é uma bagunça. Então, assim, é muito importante você que é mulher, que é mãe, eu não estou dizendo que é só a mulher quem tem a obrigação de fazer isso, tá? O homem também tem a obrigação de ajudar, os filhos, enfim. Todos que moram têm a obrigação de auxiliar na organização da casa, até pra que o ambiente fique melhor, fique mais confortável, fique mais agradável de se conviver. Então, assim, a organização da casa, ela é algo que traz muito boas energias, né? Quando a gente limpa a casa, joga fora o que precisa jogar, tira o que precisa tirar, a impressão que se dá é que você renova as energias da tua casa, você renova o lugar que você mora e você faz com que aquele ambiente seja mais confortável, agradável pra você e pra sua família. Então, assim, aprender a se organizar, as tarefas do dia a dia, eu falei no outro vídeo sobre a organização e administração do tempo. E nesse vídeo eu tô falando sobre as tarefas de casa mesmo. Quem é mãe, quem é dona de casa, sabe que o serviço de casa é um trabalho ingrato, né? Eu sou mãe, eu sou dona de casa já há em torno de 17 anos, né? Que eu sou mãe e dona de casa. Minha filha mais velha fará 18 anos, né? Esse ano. Então, assim, eu sei bem que é um trabalho difícil, é um trabalho ingrato, né? Quanto mais a gente faz, mais tem coisas pra fazer. Mas a gente não pode deixar acumular, porque isso é algo ruim pra nós mesmos. Se a gente deixa, por exemplo, se a gente fica 15 dias sem lavar roupa, quando a gente vai lavar roupa é um absurdo de tanta roupa pra lavar. Se a gente fica sem lavar a louça a semana inteira, quando a gente for lavar, a gente olha pra pia e dá até desânimo. Então, assim, é uma das técnicas pra que você ajude a não ter desânimo, não alimentar o desânimo. O desânimo, ele vem por um acúmulo de alguma coisa. Então, se você vê que a casa está sempre limpa, está sempre organizada, se você aí define uma tarefa aí pra cada pessoa, designa uma tarefa pra cada pessoa que mora na tua casa, pra que cada um se organize. E por uma horinha do dia, cada um organize um cômodo. Olha, você é responsável por lavar e secar a louça. Olha, você é responsável por tirar os lixos. Olha, você é responsável por ajuntar as roupas sujas que estiverem aí pela casa. Um exemplo, tá? Cada pessoa tem seu hábito, cada casa, cada família tem o seu hábito. E não existe errado ou certo. Apenas eu estou dizendo, trazendo aqui pra vocês, que essa é uma das... A desordem, ela é uma das causas do desânimo, né? Quando a gente vê um local completamente bagunçado, sujo e desorganizado, aquilo remete pra nós uma sensação ali de relaxo, de desleixo, né? E aquilo faz com que a gente se sinta mal também naquele determinado ambiente. Aquilo faz mal até pro nosso emocional, pro nosso psicológico. Então, assim, trabalhar a rotina, a organização e a limpeza do tua casa. A tua casa é o teu lar, é o teu templo. É o lugar onde você fica, você vive, você descansa, você está ali com os seus filhos, com o seu esposo. É o lugar que você renova as suas energias. Então, a sua casa, ela tem que ser o melhor lugar do mundo, entendeu? E você precisa ensinar a sua família que vocês são um time e que todo mundo precisa se ajudar, porque todo mundo mora, certo? Todo mundo suja, todo mundo come, todo mundo toma banho. Então, isso é muito importante, você esclarecer isso, ter uma conversa bacana com a sua família. Se você mora com filhos, ou esposo, ou pai, ou mãe, ou tio, enfim, com as pessoas que convivem com você. É muito importante você explicar pra elas o quão é benéfico viver num ambiente limpo, organizado, o quanto isso faz bem para o teu emocional, pro teu físico, pro teu espiritual, pro teu psicológico, tá? Como eu disse, a desorganização, ela remete muito ao desânimo. É uma coisa que ela meio que está interligada com a outra. Como eu disse, se você chega numa casa onde a pia está de canto a canto de louça, você tem uma semana que não lava a louça, você olha aquela situação, você fala, Ai, meu Deus, que desânimo, eu nem sei por onde começar, não é assim? Agora, se você fizer o teste, mantenha a sua casa limpinha, organizadinha, todos os dias. Ó, sujou, lavou. Alguém vai lá, suja um copo, lava. Suja um prato, lava. É só um exemplo, tá? A gente está falando que tem outras coisas na casa também a ser feita. Mas experimenta, Tom, criar este hábito. Você vai se sentir muito melhor, né? A sua casa ficará um ambiente melhor e mais agradável para você e para a sua família morar. Então, assim, curte, compartilha, já se inscreve no canal, traz algumas dicas e alguns conteúdos em que a gente pode falar, em alguns assuntos que a gente possa abordar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.